A maior planície inundável do planeta, o Pantanal, tem sofrido com a degradação ambiental. Os principais problemas são a drenagem de áreas alagáveis para expansão de passos, exploração de minério de ferro e queima da vegetação nativa para a fabricação de carvão. Tudo isso tem alterado, tem alertado a Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, que na próxima semana realiza, em Brasília, uma audiência pública para debater esta situação do Pantanal, que essa audiência acontece aqui e o papel do Ministério Público. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o Procurador de Justiça, que atua na área especializada de defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, Luiz Alberto Esteves Scalop. Boa tarde, Procurador. Boa tarde. Procurador, na última vez que o senhor esteve aqui no Jornal do Meio Dia, o senhor falou sobre esse problema gravíssimo aí de que estariam drenando os rios e corixos do Pantanal para plantar soja. Como disse um ex-ministro, se deixarem, plantam soja até em cima da árvore. Essa questão vai ser debatida agora, segunda-feira. É. Isso daí, na verdade, nos foi alertado por duas razões. Primeiro, as drenagens que nós vimos. Segundo, como a montante para cima começaram a secar alguns rios, como o Jauru. Nós temos foto de braços secos, que não tem água. Primeiro, nós achamos que eram as hidrelétricas, porque eram muitos projetos sem o que nós chamamos de avaliação integrada, que é a grande briga do Ministério Público Nacional com o governo federal. Nós não estamos contra a hidrelétrica, mas queríamos que fosse feito um plano integrado, coisa que ainda não vencemos, a não ser em alguns lugares com liminares da Justiça Federal. E depois, é porque nós começamos a perceber uma movimentação para plantar, que é mais uma coisa, além da mencionada aqui agora por vocês no programa, que é para plantar a ação de soja e de milho, porque cana está proibido por lei. Então, ontem, fizemos uma reunião de emergência em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com os ministérios públicos dos dois estados, com o IBAMA, com as secretarias de Estado, com as polícias militares ambientais dos dois estados, com magistrados, numa atitude de tentar nos unir para salvar o Pantanal. Porque para Mato Grosso do Sul, na medida em que nós esvaziarmos ou fizermos alguma coisa que seque a água daqui, eles estão ajusantes, eles não recebem água. E também a Bacia do Prata é abastecida por aqui. E agora nós aprendemos com o dilema de São Paulo, aquela coisa gritante, a população brasileira aprendeu, que a água potável é finita, que ela pode desaparecer. Então, as pessoas estão tomando agora consciência. Além disso, o fato de eu ter conseguido, junto ao Ministério Público, convenceu o Colégio Procuradores de Justiça, que foram muito sensibilizados a aprovar os promotores de Bacia Hidrográfica, nós conseguimos unir uma opinião pública, além dessas imagens, em favor do Pantanal e todo mundo perceber que é preciso nos organizarmos. Por isso que o Conselho Nacional do Ministério Público resolveu fazer audiência pública nacional em defesa do Pantanal, na segunda-feira, agora, em Mato Grosso e em Cuiabá, por causa dessa nossa movimentação. Procurador, além dessa questão da falta de planejamento do governo federal em relação às hidrelétricas, a gente não pode considerar também um pouco de omissão? Porque, nesse caso, principalmente se tratando do setor produtivo, o governo federal primeiro a autorizar o uso de ebicidas e produtos químicos que não só contaminam todo o meio ambiente, como está matando gente em alguns municípios aqui do Estado. Além disso, além disso, porque isso se soma a tudo, porque o uso é irrestrito, sem controle de agrotóxicos proibidos em outros países. A montante, quer dizer, acima do Pantanal, você joga para o Pantanal e para toda a população que vai até a Argentina, esses agrotóxicos e vai matando toda a vida animal. O Pantanal não é um local, assim, romanticamente defendido por nós, mas é um local, nós falamos que é um local muito importante porque ele é fundamental para a vida. Então, não é por outra razão, não é uma defesa romântica, é porque ele é importante. E é imaginar vocês que todo esse arco que agora nos organizamos no Ministério Público Estadual, que é Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis, é o arco que nós temos de articular, de proteção dessas águas do Pantanal, mas também para abastecer a área metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Portanto, é uma grande ação aí para ser feita. O senhor falou agora há pouco aí de rios que secaram e isso daí é relacionado com a questão das hidrelétricas e deve-se acrescentar também que surgiram muitos projetos de hidrelétricas aqui em Mato Grosso nos últimos anos, ligadas e projetos ligados aos grupos que detinham o poder. Sem dúvida. E, de repente, o que pode se suspeitar é de que não houve a fiscalização que deveria ter ocorrido. Com essa preocupação com a energia, se abriu como se fosse o novo Eldorado. Então, se abriu-se sem nenhum controle. Essa é a reclamação nossa, que o Ministério Público Estadual e Federal no Brasil inteiro e muitos juízes federais recebendo a demanda, gritam. Os movimentos em defesa do meio ambiente, os pesquisadores, nem se falem. Nós tivemos um Congresso Internacional muito importante, mundial, em diárias úmidas, aqui recentemente na Universidade Federal de Mato Grosso, por causa do Pantanal. Porque é uma área que é um lugar tão importante, tão vital, que chama atenção mundial. Mas não como um local só para você referenciar e passear. Mas ele é um local de abastecimento de vida. Então, ele é muito importante. No caso das bacias hidrelétricas, nós achávamos, no primeiro momento, que era uma programação meio desregular. Mas, na verdade, não. Foi uma abertura de porteira sem respeito. E agora estão vindo os plantadores nesse sentido. E nós estamos avisando, inclusive, a população de Cassidy sobre isso. Porque a população de Cassidy precisa se conscientizar de que esses empreendimentos que estão fazendo econômicos não melhoram a vida de Cassidy. Não é verdade. O que melhora a vida de Cassidy é uma bela e boa e bem programada exploração do Pantanal. E a situação de preservação do Pantanal, procurador, ela poderia estar muito melhor se não tivessem jogado no lixo os 400 milhões de dólares do BID Pantanal. E que era para atender também Chapada dos Guimarães, era para atender vários municípios. Era para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quer dizer, o conjunto do Pantanal. É impressionante. Sim. Quer dizer, simplesmente deixaram de lado. Devolveram o dinheiro. Devolveram o dinheiro. Foi como os 32 milhões de dólares utilizados para a organização do projeto agroecológico, zoneamento agroecológico e econômico. Nós fizemos e ele não foi aplicado também. É muita perda de dinheiro. A partir dessa audiência agora que acontece aqui na capital, o que vai ser feito? Porque, na verdade, ela é mais um passo. Quem que é convidado a participar também? Olha, são convidados a participar todas as autoridades que se relacionam com isso, todos os pesquisadores, todas as lideranças da área, mas, fundamentalmente, toda a população afetada. Nós abrimos as portas, é uma audiência pública, não é um conjunto de palestra. Nós vamos sentar aqueles que são responsáveis e ouvir a população, seus reclamos, as suas denúncias, para nós organizarmos uma ação nacional de defesa do Pantanal. Então, todos estão convidados, são muito bem-vindos na Procuradoria-Geral de Justiça, no CPA, a uma quadra da Ordem dos Advogados, no nosso auditório lá. Todos são muito bem-vindos. Procurador, obrigado pela presença do senhor e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço, sempre à disposição. Muito obrigada.